Os limites da falciabilidade, como critério de demarcação para a cientificidade de Guilherme Nunes Pires, ele que é mestre em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo e bacharela em ciências sociais e comunicação social pela Universidade Federal do Espírito Santo, jornalista do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPEF. Em resumo, o objetivo do presente artigo é indicar os limites do critério de demarcação para a cientificidade proposto por Calpôquer. O problema de demarcação tem sido objeto de preocupação em diferentes épocas da história. Entretanto, o século XX foi acompanhado por intensos debates e pela elaboração de distintos critérios que pudessem demarcar conhecimento científico para os demais. Também é notório que o pensador que mais obteve significância foi Calpôquer e seu critério de falciabilidade. O nível do caráter propriamente negativo do empreendimento científico, sob sua abordagem unicriterial, compreende uma espécie de positivismo invertido, em que suas limitações apresentam ser um critério de demarcação necessário e ou suficiente para a cientificidade. As palavras de Calpôquer, falsibilidade, critério de demarcação. Não sei. Salve para eles e até a próxima. Salve para eles e até a próxima.